Olá pessoal, o que vocês acham que eu estou fazendo com esse bastão na mão? Estou aqui para dar umas dicas para vocês fazerem exercícios em casa e que ajudam bastante a melhorar a sua postura. Então vamos lá. Primeiro passo. Segura o bastão, onde você consegue deixar mais ou menos na largura dos ombros. Aí você traz atrás do pescoço, alinha bem e encaixa a respiração. O olhar sempre fixo para o horizonte. Faz esse exercício mais ou menos umas três vezes. Uma média de 10 a 15 segundos, vocês vão ver o que vai acontecer. Você vai sentir uma abertura de peitoral. O ombro vai dar uma abertura. Você vai sentir a respiração trabalhar melhor. Você vai sentir que o diafragma, que é o músculo responsável pela respiração, trabalha corretamente. Beleza? Gostou? Comenta, curte, inscreva-se no nosso canal. Gostou? E aí